Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo do canal hoje nós vamos falar sobre a licitação para a nova via entre 29 de março e se a aeroporto avança vamos mostrar para você o traçado e o contorno de São Cristóvão esse é o nosso tema de hoje O governo da Bahia segue avançando nos estudos de viabilidade para implantar uma nova ligação viária em Salvador A ideia é construir uma via entre a avenida 29 de março e a BA 526 popularmente conhecida como estrada do Cia Aeroporto e atualmente o correto está em fase de processo licitatório Chamado pela gestão do governo de Jerônimo Rodrigo de contorno de São Cristóvão A empreitada está sob abatuto da Secretaria de Infraestrutura CEINFRA E nesta quinta-feira dia 8 o órgão publicou o resultado do julgamento das propostas de licitação O custo previsto para a contratação é de 4,8 milhões de reais O documento também detalha como as intervenções serão feitas O traçado da rodovia fará ligação entre a Avenida Luiz Viana Filho Paralela Avenida 29 de março e a Avenida Orlando Gomes com a BA 526 Cia Aeroporto e a Via Metropolitana BA 535 Permitindo um acesso direto da Paralela ou Orla da capital baiana à Metropolitana facilitando o acesso ao litoral norte ou o próprio Cia Aeroporto Confira abaixo o traçado de referência anexado no edital de licitação e aqui do lado direito tem um link que você poderá ver esse traçado em escala maior A implantação do contorno de São Cristóvão confere aos usuários da Nova Via uma redução de trajeto a ser percorrida em torno de 3,2 quilômetros que levando em consideração o volume de tráfego a ser gerado 14 mil veículos dia teremos uma economia de combustível na ordem de 9.580.032 anos sem levar em consideração a economia de tempo e aspectos de segurança de trânsito diz outro trecho do termo As empresas classificadas pelo governo nesta quinta-feira foram 1ª Maia Melo Engenharia Limitada 2ª Empresa Consórcio Projetista Contorno formado pela Nova Engievix Engenharia e Projeto RK Engenharia e Consultoria e TTC Engenharia de Tráfico e Transporte 3ª Empresa Consórcio Via de Ligação formado pelas empresas Ensibra, Engieconsulto, Consultores de Técnico e OICUS Pesquisa 4ª Empresa Geoidro, Consultoria e Sociedade Simples 5ª Empresa de Consórcio Projetista UFC, PACS, CN formado pela UFC Engenharia e PACS Essas são as empresas classificadas para participar do certame da construção do contorno de São Cristóvão entre 29 de março e Cia Aeroporto É isso aí pessoal, esse é o vídeo mostramos para você inscrito e você colaborador o projeto de construção do contorno de São Cristóvão com o lançamento da licitação da nova via entre 29 de março e Cia Aeroporto Não esqueça de acessar o maior site de mobilidade urbana, de engenharia e infraestrutura de todo o norte e nordeste do Brasil e da Bahia www.metrolinha1.com.br Tchau galera e até o próximo vídeo se Deus quiser Música 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 Legenda Adriana Zanotto